do caso, é, é, do caso. O dia eu tava, fui buscar um carro, uma gringa pra plantar ali. Vai cantar alto, tem sois aí, pra sair a voz aqui. E, na hora que eu peguei um óleo assim, pra jogar dentro da caminhonete, a escadeira deu um jeito, eu vou te falar, e eu custei, carregar esse caminhão, capim, e vim, cheguei, queria plantar o capim, que eu falei, eu tenho que plantar, mas a escadeira, que eu agachava aquilo, eu vou te falar aquilo, aí eu lembrei, falei, ah, eu vou lá no Paito Meu, vou lá, vou fazer uma reza lá, e pedi pra ele, pra ele, dá um jeito pra mim, aí eu vim cá, fiz um Pai Nosso, olhei ele ali e tudo. Aí, na hora que eu fui saindo, eu lembrei, deu um trem na minha cabeça, de eu pegar aqui ó, pegar aqui e fazer assim ó. Olha bem, tá vendo? Deu a intuição nele, tá? Chortei o corpo, né? Pronto! Tinha saído, né? Tinha saído do lugar, né? Tinha saído do lugar, né? Aí trabalhei o resto do dia, tranquilo, pronto, acabou, né? Falei, ô, que beleza, né gente? Agora você pensa, que coisa mais linda, porque aqui é tão baixinho, não dá pra um homem pendurar em pé, mas ele deu a ideia de pegar e espichar pra lá. E o bonito que vem na cabeça dele, pendura aí. E aí, eu falei, ah, vou te pendurar. E aí, adeusador, né, Soizaí? Adeusador, aí trabalha o resto do dia, tranquilo, né? Graças a Deus. Estão plantando uma grama, né? Esses são os casos da cabana do Pai Tomé, amigo Soizaí e índio. Tá parecendo o caso de Cuba, né? E não é Cristo Jesus!